A viajada de hoje é essa daqui, essa montanha, a riva, a cá, e a cá, o pacífico, a um frio da peste, saí do hotel, estava a 13 graus, dentro, agora imagina, aqui, na rua, olha o penhasco, aqui, tapando, não dá para vacilar não, se errar que erra uma vez só. Sem vacilo aqui, mas é tranquilo, tranquilo, só ter cuidado nas curvas, vai tranquilo. Tchau, tchau.